Um ato simbólico que marca mais um dia de greve dos escrivães da Polícia Civil, a entrega das armas e dos distintivos. Os profissionais que pedem principalmente a reestruturação de classe e o cumprimento da lei por parte do novo governador do Estado, Pedro Taques, da Lei 540-2014, que prevê regulamentação e melhores condições de trabalho a esses profissionais. Depois de inúmeras tentativas, tentando conversar com o governo, na busca de solucionar este problema e não deflagrarmos a greve, ele não nos atendeu. Então, o único meio que nós encontramos foi realmente fazer o movimento de greve para ver se a equipe do governo ou o próprio governo nos chama para uma conversa ou faça uma outra proposta. Foi aguardado, inclusive, aquele prazo de 72 horas, não houve resposta e aí sim a greve entrou em vigor. Esse prazo de 72 horas terminou na quinta-feira, certo? E sexta-feira nós já deflagramos a greve. E agora, se não houver um posicionamento, Olga, greve por tempo indeterminado? Sim, greve por tempo indeterminado. Eu acredito que uma greve não é satisfatória nem para nós, nem para o governo e muito menos para a população que está em iminente perigo constante, né? Sempre. Então, eu acredito que ele não chame para uma conversa. Como está sendo, vamos pegar antes da greve, como é o trabalho, até que ponto prejudica o trabalho dos escrivães de polícia a não regulamentação deste documento, esta Lei 540? Na verdade, a lei é para ser cumprida, certo? Não é que a lei influencie no exercício da nossa função, certo? Ela melhora a remuneração do escrivão, certo? E o cartório parando, para totalmente uma delegacia. Porque não vai ter atendimento ao público, não vai ter atendimento às vítimas, não vai ter nenhum ato cartorário. Tá certo, Olga. Obrigado pelas informações, Olga Santos, escrivã de polícia. Agora, neste ato simbólico, então, que marca a greve dos escrivães da Polícia Civil, chegou com força e eles aguardam, principalmente, um posicionamento, uma resposta e um parecer, se não do governador Pedro Taques, de alguém que o represente no órgão estadual.